Caro colega, sou médico-psiquiatra há 30 anos, psicanalista e professor universitário de filosofia. Conduzi a disciplina de psiquiatria do curso de medicina da Universidade do Vale do Sapucaí, em Pozo Alegre, por 10 anos. E em 2016 eu fui reeleito como vereador mais votado de Três Corações, no sul de Minas, e hoje presido à Câmara Municipal. Sou candidato a deputado federal, comprometido com uma pauta de trabalho da Associação Médica Brasileira e da Associação Mineira de Psiquiatria. Queremos construir uma frente parlamentar da medicina. Assim, venho aqui pedir o seu esforço pessoal para elegermos candidatos que nos representem na luta por reivindicações que temos em comum. Firmamos, eu e alguns outros médicos candidatos a deputado federal, um compromisso de defender se eleitos no Congresso temas caros à EMB, tais como Exame Nacional Obrigatório de Proficiência, Carreira de Médico de Estado, Abertura Indiscriminada de Escolas de Medicina, Rediscutir o Modelo de Saúde Brasileiro, do SUS à Saúde Suplementar, Leis de Proteção aos Médicos da Violência no Local de Trabalho, Rever o programa Mais Médicos, rever as regras de atuação da ANS, valorização do médico especialista, revisão da remuneração pelo SUS, Defender a atenção primária à saúde e outros. A grande maioria das mudanças necessárias para melhorias na área da saúde passam obrigatoriamente pelo Congresso Nacional. E, historicamente, a voz do médico não tem sido ouvida ou considerada como deveria na discussão de temas importantes à medicina e à saúde. E por aqui não há planejamento, avaliação de efetividade e transparência na aplicação dos recursos da saúde. Por favor, reflita sobre essa nossa realidade e me ajude a representá-lo nos seus direitos. Mas, meu apelo é um pouco maior. Estamos enfrentando uma campanha desigual. Tempo curto, poucos recursos financeiros, recursos próprios para a maioria de nós candidatos. E um sistema perverso de compra e venda de apoio eleitoral, construído não para eleger representantes. Se quisermos mesmo ter representantes na Câmara Federal, precisamos nos unir, pedir votos, fazer ouvir a nossa voz. Por favor, participe. Juntos nós podemos muito mais. Vote pela renovação. Vote Dr. Maurício Gadben 1710.